O domingo contará com a festa de encerramento do projeto Férias Ecológicas no Forte dos Remédios a partir das 4h30 da tarde. A organizadora Cintia Gerling faz o balanço da lição desse ano e convida a todos. As Férias Ecológicas é um programa do projeto Golfinho Rotador em parceria com o ICMBio e conta com o patrocínio da Petrobras. A gente, dessa vez, completou a 28ª edição e eu sinto que a cada ano a gente está melhor. Até porque também parece que os jovens a cada ano estão mais dispostos e mais interativos e mais criativos e tomando as decisões, construindo todas as atividades junto, que isso é muito importante. Para a gente falar em números, tivemos 75 crianças participando na faixa etária de 5 a 13 anos e monitores foram número de 13, dos 14 aos 50 anos. E duas educadoras ambientais, no caso, minha pessoa e a Mel, que está aqui no projeto Golfinho Rotador também, trabalhando com educação ambiental. E 90 pessoas envolvidas, fora todas as pessoas que foram convidadas para dar palestras, como Polícia Militar, Polícia Federal, Seu Domício. Então, teve muita gente envolvida nessa ação. O tema das Férias Ecológicas foi estar combinado, focando principalmente nos acordos, os acordos entre as pessoas, essa relação interpessoal, como tem que ser de muito respeito e de muita harmonia, assim como os acordos com a natureza. Então, eu queria chamar toda a comunidade para vir prestigiar as apresentações que as crianças vão fazer. Nós vamos ter várias atrações, dentre elas brincadeiras interativas com a plateia e a criançada vai querer envolver você nas brincadeiras. Então, venha. Vai ser no dia 3 de fevereiro, no Forte dos Remédios. A partir das 4h30, a gente já vai estar lá recebendo toda a comunidade noroense. Então, não deixem de vir. Legenda Adriana Zanotto